Fala rapaziada, fala rapaziada Fala rapaziada, tô saindo aqui de coxia Que é, esse vídeo aqui é coxia, mas são do outro Aí como eu falei, você já ia comprar uma máquina pra minha mãe e comprei já, mano É, assim, tríplica, tá ligado? Uma máquina de 15kg, mano De tríplica de 15kg Aí os caras falaram que ia entregar só a segunda Na radeira, mano, que entrega só a segunda-feira, tá doido? Vou levar hoje essa parada aí, mano Mas como? Ah, na mochila, né, mano E aí eu vou lançar uma foto aí pra vocês verem Como que eu trouxe na mochila, mano Mas bota aí, eu vou levar na mochila, tá duvidando? Então só espia aí, então Só espia, mano Aí ele olhou Aí ele olhou e não falou nada, né Tá lotada a cidade, hein, mano Então, qualquer dia eu vou dar um pião por aqui também pra vocês darem uma conhecida Quem vai, é, é, vai seguir, ó Escutir, mano Caramba O pessoal não anda, né? 20 por hora Pelo menos 50 por hora Ó o outro também fazendo cagada Ó a situação Vai ter que dividir o Marmitex Quis agora Dividir o Marmitex Ai, ai, ai Vai o carro, mano Cê é louco, cê tá doido É, rapaziada O bagulho é doido É, rapaziada, o bagulho é doido Falei pro carro, cê é motoboy, mano Motoboy Ele perguntou, ué, mas por que que cê comprou essa mochila pra pegar a máquina? Alguma coisa assim, ele falou Aí, falei, não, mano, tô motoboy, pô Vai e vem, eu faço trampo lá cima Pega um trampo doido Rapidinho, ó O cara O cara da voz aí Eu queria colocar um boy pra fazer umas entregas, né Alguma coisa, né De telefônico, né Rapidão, entrega, mano Pra atender bem o cliente, mano Porque, vou fazer o suporte Eles acham que deixa pra segunda-feira Pra segunda-feira Pra colocar mais entrega junto, né Aí leva de carro, caminhão, não sei Mas, sei lá, mano O cara O cara atender bem o cliente Pra agilizar a entrega Aí, querendo ou não, chama a clientela, né, mano Aí a mulher Ó, mais um motivo ainda, mano Pra mim Ter trazido Essa, assim, trífuga Foi a mulher ter reclamado lá Chegou no guarda-roupa lá E o resto das coisas não chegou E eu falei Nossa, mano Puxel Aí, uma coisa que eu não acho certo, mano A loja Dá sete dias só de garantia, mano Aí, depois o resto do Aí, tem mais um ano, sabe Aí, tem mais um ano de garantia Aí, se nesse sete dias A máquina não estragar, mano Aí, beleza Aí, se no oitavo dia já estragar Aí, os caras já não dão mais garantia Quer que ligue lá na empresa Ah, mano Ah, mano Tá de brincadeira, mano Pô, dá mal trabalho isso daí, rapaziada Não sei se já aconteça com vocês, mano Da última vez que estragou Um aparador de barba Que eu comprei, mano Era esse mesmo esquema aí Aí, a mulher falou Ah, não, agora vocês tem que levar lá no técnico Não sei o que, não sei o que E o técnico, mano Era lá no espaço do alto em fundo da mãe Você é louco, rapaziada Eu comprei, só vou levar a máquina de Acho que R$ 360,00, mano Tem que andar, acho que um R$ 100,00, mano Pra levar o avô e pra arrumar Eu comprei já, rapaziada Não compensa não, mano Porque Ó, você vai gastar gasolina Vai ir levar o bagulho e deixar lá, certo? Aí você vai gastar gasolina de novo Pra ir buscar, mano Isso daí é mó desacerto, mano O negócio disso daí, ó Eu acho errado, mano Não sei qual vai ser a opinião de vocês, mano Mas, eu acho errado Imagina, você tem que perder dia de serviço Pra levar o bagulho e arrumar, mano Tendo que a garantia que a loja dá só sete dias Nunca vi um negócio desse, mano Ah, eu levei nada Joguei fora Pra mim ainda Até que é vantagem, né Porque Eu passo de frente o bagulho lá do técnico lá, né Mas Pra quem Não passa, mano Não trabalha Não trabalha perto do negócio Ah, não comprei já não, mano Não comprei já não Então, ó Eu mesmo passando perto Tá vendo, ó Eu mesmo passando perto Do lugar lá, ó Eu não Eu não parei, mano Eu não parei pra deixar a máquina pra arrumar Porque eu sei que é me cada vez de cabeça É isso aí, rapaziada Fiquem com Deus aí, ó Vou finalizar o bicho aqui, ó É nóis, rapaziada Tamo junto, rapaziada